Pode ir lá, direita, pode ser mais, esquerda, pode ir mais um pouquinho, direita outra vez, esquerda, direita, esquerda, tudo, pode ir, direita, pode ir, vai, vai, dá uma puxadinha na frente, só um pouquinho, só vai, do meu lado aqui, pode vir, bem, mais, aí tá bom, parou, batou direita, vai, pode ir, mais, esquerda, direita, esquerda, direita, pode ir, esquerda, direita, esquerda, esquerda, pode ir, vai, pode ir, vai, mais, mais, direita, pode ir, vai, Pode deixar aí, vai, vai, esquerda, esquerda, pode ir, pode ir, pronto, hein, acabou, Tchau, 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 tchau.